Salve, salve galera, tamo de volta aqui Tenho pra vocês mais um jogo aqui E um super game top demais Que é o Undercover Lover Versão, versão não, episódio 5 né na verdade Jogo traduzido em português pra PC e pra Android Então é atualização aí pra vocês Tá saindo várias atualizações muito top aí De vários jogos sensacionais E esse aqui também é incrível Então, se vocês quiserem baixar velho O link vai tá aqui no primeiro comentário fixado Baixando por aqui Vai tá dando aquela moral mesmo pro canal, entendeu? Então qualquer coisa Deixa o feedback aí Que ajuda muito no engajamento, tá ligado? E eu vou entender também O que precisa melhorar aí nas futuras traduções E peço aqui pra vocês se inscreverem lá no meu segundo canal O link vai tá aqui na descrição, beleza? Se inscrevem lá caso esse canal suma do nada E tem esse canal reserva, beleza? Então é muito importante vocês se inscreverem lá E se inscreve nesse aqui né Vamos manter ele também Por enquanto né E também tem o nosso Telegram e o nosso Discord Aqui na descrição Entrem lá rapaziada Fiquem por dentro E é isso Você viajou para o exterior Ambientado em um cenário mais moderno Muitos mistérios para descobrir e desvendar E pessoas para conhecer Então esse é um belíssimo jogo Baixem aí pelo comentário fixado aqui Já tá ajudando né Jogo top demais Vocês já estão ligados aqui Quem baixou já jogou esse jogo E quem nunca jogou Recomendo também E é isso tropinha Muito obrigado aqui pela moral Vocês sempre aqui ajudando aqui com joinha Tamo junto É nóis Valeu Fui